E olha só, gente, a Justiça de Rio Preto converteu a prisão temporária dos três suspeitos de assassinar o delegado Guerino Sofaneto em prisão preventiva, viu? Agora eles vão ficar presos até o julgamento do processo. Olha só, o Abner Saulo Oliveira Calisto, Rodrigo Costa de Lima e o Elias Fernandes do Nascimento são suspeitos até de matar Guerino com oito tiros no dia 5 do mês passado. Eles fugiram aí com o veículo e outros pertences do delegado, o que configurou o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo a Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto, durante as investigações do latrocínio, a polícia chegou também até Silvia Rosino Melo, de 37 anos, que é mulher de Abner. Segundo as investigações, ela teria ido até o local do roubo da caminhonete do delegado. A DIG indiciou Silvia como participante do crime. O inquérito agora será encaminhado ao Ministério Público, que poderá ou não oferecer denúncia contra a suspeita.